O ritmo atual de transmissão do coronavírus na Europa é muito preocupante e poderia provocar meio milhão de mortes adicionais até fevereiro no continente. O alerta foi feito nesta quinta-feira pela Organização Mundial da Saúde. Então, por que a Europa e a Ásia Central estão enfrentando casos crescentes por quatro semanas consecutivas? Há duas razões. Primeiro, cobertura vacinal insuficiente e segundo, relaxamento da saúde pública e medidas sociais. Segundo os dados da OMS Europa, as hospitalizações vinculadas ao coronavírus dobraram em uma semana. Essa quarta onda maciça afeta especialmente a Alemanha. Segundo o Instituto de Vigilância Sanitária Robert Koch, o país registrou nesta quinta-feira um recorde de casos diários desde o início da pandemia de coronavírus. Foram 33.949 casos em 24 horas. Desde o início da pandemia, foram contabilizados na Europa mais de 1,4 milhão mortes, de um total de mais de 5 milhões no mundo. O balanço foi feito pela AFP nesta quinta-feira a partir de dados oficiais. A OMS afirma que se o excesso de mortalidade vinculada à covid-19 for considerada de forma direta e indireta, o balanço real da pandemia poderia ser duas a três vezes maior que o oficial. Sao!